Fala galera, estamos de volta no canal com mais um Horizon Zero Dawn. Estamos aqui dentro do Coração da Montanha. Acho que agora a gente vai falar com a Tirsa, pra depois a gente ver que bótica vai ser. É isso mesmo, olha lá as Matriarcas. Ela não só retornou, enfrentou inimigos para chegar até nós. Lá fora, ela derrotou um tirânico corrompido, ela quebrou o cerco. Como ela conseguiu? Por vontade da mãe de todos. Você retornou para falar com a deusa Eloy. É, acho que pode-se dizer isso. Talvez funcione dessa vez. Irmãs, de certo não permitiremos isso. Por causa dela, nossa tribo margeia a extinção. E se ela veio para despertar o pai dela, o Diabo Metálico? Ela quer completar nossa destruição. Preciso detê-la. Que quente. Vamos falar, vamos tentar comer esse aula aqui. É, vamos lá de novo. Erro. Erro. Registro alfa corrompido. Correção. Registro alfa recuperado. Perfil genético confirmado. Acesso autorizado. Saudações, doutora Solbeck. Você pode prosseguir. E a vaca foi pro brejo. É, o outro que a gente entrou, a porta desce. Esse e o último que a gente for, que a gente passa pelo identiscano, subiram. E aí, vamos lá. Duas lutas a gente. Aviação a gente. Aviação a B. então aqui é o que o que que acontece essa aqui é a coração dos Nora né é bom então é exatamente aquilo ou esse aqui é o é um é o berçário vamos botar assim então quer dizer alguém o né 15 o que exatamente ela né acordar-se a gente que é isso aqui olha um androide o seu androide babá e vamos ver o que temos ela importa e temos um nut aqui e esse aqui tem que ser um olho né tem a falar da lute bomba então esse é o elite foi e aqui que eu nasci onde te fizeram vamos lá que olha tem vários pontos aqui bom então esses são úteros artificiais então foi aqui onde você nasceu e aí e aí não é um são vários tá vendo é igual o matrix só que aqui são né são úteros né e vamos lá e aí tá aquela porta tá fechada e essas tem mais e eles parecem berços os berços de um berçário e essas coisas os multi servidores cuidavam deles só tinham eles a gente vai pegando a mensagem aqui depois eu vou a gente quer entrar cara a gente quer entrar ali cara o problema que a gente não tá vendo nada então não tem muito a porta já está sei lá mas não tem aqui ó aqui ó não tem a porta pra vamos vim pra cá então a lá é o nossa quando tiver uma informação a gente consegue entrar entendeu é isso aqui tá isolado tantos anos gente a gente tem que lembrar de uma coisa também né são são mil anos mas mais um dia se passou a luz baixou você quer dizer não quero dormir mãe eu sei mas é hora de descansar não hoje eu sou rei o que eu digo é lei quero ver o céu de verdade não luzes imagens quando for a hora crianças na hora 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 ah tá agora entendi esses robôs ou eles criam um um holograma né não move o áudio aqui azul é a cor do céu branco é a cor da neve amarelo é a cor do sol verde é a cor da grama as flores tem várias cores dá uma olhada abelhas são amarelas e pretas e elas adoram flores lá vem elas agora só me resta libertar vocês por quê? não há mais comida disponível mas será que... lá fora tem? não sabemos ao certo qual é? vamos lá não sei mãe podemos voltar se... estiver frio? lamento mas não será possível agora vocês terão que se sustentar e cuidarmos dos outros o que acontecerá com você? eu ficaria aqui pra dormir e livrar de todos vocês o que acontecerá conosco? vocês serão valentes e aprenderão ah daí que surge a palavra valente aí vamos lá então então vamos pro próximo ponto aqui crianças vamos correr, pular e gastar energia deixa a gente em paz pai depois do que aconteceu eu não posso fechá-los sozinhos vocês quebraram o nome deixa a gente conversar pelo menos sai daqui lamento crianças mas devo prosseguir nas outras você não é nem uma pessoa parecem frustrados vamos correr, pular e gastar energia a gente haha botaram um robô pra ser a mãe o robô pra ser o pai o robô do pai só sabe falar a mesma coisa correr, brincar e gastar energia a gente é uma coisa de besta olha aqui olha aqui tipo um jardim de infância não temos mais nada por aqui vamos ver essa aqui então um dia é isso que você sempre fala queremos agora ali é bem grande agora pai crianças, aquela área não está disponível pega ele agressão física detectada agressão física não é permitida exceto a sua maldita sentinelas crianças, vocês precisam de ajuda sai fora curandeira lina, você sofreu uma leve condução sai daqui eles ficavam presos aqui parece que não gostavam muito dessa porta não se abria pra eles mas é claro que eu odiavam aguarde o identiscão identidade genética confirmada saída autorizada saudações doutora Solberg você pode prosseguir boas-vindas ao INC no local de aprendizagem então o que era isso aqui exatamente? o sonho de Apolo nunca realizado mas por que não? gente alguma coisa aconteceu pegue uma foto e coloque em uma lateral de sua cabeça bem atrás de sua cabeça bem atrás de sua cabeça hoje é um grande dia seu primeiro dia de aula tem tanta coisa pra você aprender tantos caminhos e possibilidades além perfeito Apolo Offline Apolo Offline? você tinha razão Eloy isto é um cemitério túmulo do conhecimento e não tinha um chegamento mais longe se não fosse que descida se não fosse que descida hoje é um grande dia seu primeiro dia de aula tem tanta coisa pra você aprender tantos caminhos e possibilidades é mesmo a mensagem em todos os focos tem tanta coisa pra você aprender tantos caminhos e possibilidades eles estão E aí o 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 Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia. Olá, criança. Meu nome é Samina. Hoje é um grande dia, seu primeiro dia de aula. Tem tanta coisa para você aprender. Tantos caminhos e possibilidades. Anec. Defeito. Apel offline. Vamos subir então. Controle da planilha. Agente para a cultura. Seguro analisar a mensagem para a foto. Parece importante. Sim. Suspeito que vamos aprender muita coisa. Vamos baixar isso aqui. A mensagem é por aqui. Vamos lá. Gaia? É. Esta mensagem deve informá-la de uma anomalia imprevista e catastrófica. Há 3 microsegundos, a Gaia Prime recebeu uma transmissão de dados de origem desconhecida. Teve efeito imediato de tornar minhas funções subordinadas entidades conscientes e desreguladas de natureza altamente caótica. Assim desperto, a função Hades irá agora tomar o controle do sistema de terraformação e reverter as operações, extinguindo a vida na Terra em 53,8 dias. Por motivos óbvios, não permitirei que isso ocorra. Por isso, antes que Hades assuma o controle, estou ordenando ao reator de Gaia Prime que sobrecarregue. O resultado será a destruição de Hades. Infelizmente, me destruirá também. Embora esta ação desesperada seja capaz de resolver a crise imediata ao destino da Terra, permanecerá em perigo. Sem nenhuma inteligência central que regule o sistema de terraformação, ele ainda funcionará por algum tempo, mas de modo cada vez mais caótico e, enfim, irá se desintegrar. O que foi que faço? Você é minha solução. Ordenei a este versário que use o material genético no armazém criogênico para gerar uma nova instância de Elizabeth Solbeck, minha criadora. Embora diretrizes de alto nível proíbam que eu me comunique diretamente com os habitantes tribais fora da instalação, os dados disponíveis indicam que eles cuidarão de você até a maturidade física, quando sua impressão genética permitirá você entrar de novo na instalação para obter um dos focos armazenados abaixo e ver esta mensagem. E sua impressão genética permitirá que entre em outras instalações e, com o tempo, aprenda as tecnologias para reconstruir o sistema e reiniciar Gaia. Um momento, Elizabeth. Isto é extremamente lamentável e inesperado. Em resposta ao meu ato de autodestruição, Hades lançou um vírus para dissolver as amarras de código que o detêm, que detém todos eles. Onde estão? Eles estão escapando. Pra onde? O vírus está corrompendo dados por todo o sistema. E se... Oh... O registro alfa no berçário for um dos arquivos corrompidos. Se for o caso, a porta não se abrirá pra você. Você nunca verá essa mensagem. Então eu falhei. E a vida acabará. Não... Não, Elizabeth. Eu a conheço demais. Certamente você achará um meio. Com você, tudo sempre é possível. Vá para as ruínas de Gaia Prime. Encontre a sala de controle. E nela, o controle principal. Ele dará a você poder para purgar Hades contanto que consiga controlá-lo. Não tente reparar do sistema central até Hades ser erradicado. Hades tem que ser destruído. Isso é tudo. Eu só queria poder ouvir sua voz outra vez. Cadê o infelizmente a gente tomar com essa Gaia? É uma pena. Você é mais extraordinária do que pensei. Eu nunca tive mãe. O que está falando? Você teve duas. Uma mulher morta e uma máquina. Não só uma pessoa. Só um instrumento. Fabricado por uma máquina. Nascida da destruição. E fogo. Para conter as chamas e curar o mundo. Que trágico descobrir que é uma pessoa de extrema importância. Parece que tem um destino a cumprir. Então quando parar de sentir pena de si mesmo. Aba para a escalada amarga. Estarei esperando lá nas ruínas de Gaia Prime. Ele vai estar esperando. Ele realmente vai aparecer. Então gente. É o seguinte. A gente vai. Então o que que acontece. São 974 anos. De atraso. Para a Eloy nascer. E mesmo assim. Isso não impediu ela. De cumprir exatamente o que Gaia havia previsto. Por causa da herança genética. Não. Meu filho. É descer. É descer. Mas não assim né. Sua lanta. É descer. Não temos mais nada aqui. Hum. Isso vai ser interessante Realmente vai ser muito interessante Então gente, vamos lá Elói, perdão, perdão A deusa falou com você Falou O que ela disse? Que nasci pra quebrar maldição Pra matar um demônio metálico Como, Elói? Corra Eu não sei ainda Mas ela me disse onde ir pra descobrir E você vai fazer isso? Era o desejo dela Ela me criou pra isso Sim, eu farei isso Ou tentar pelo menos Todos saúdem, Elói A ungida dos Nora Todos saúdem, Elói A ungida dos Nora Para Todos saúdem, Elói A ungida dos Nora Primeiro me exilam Agora é isso? Eu não serei venerada Não sou sua ungida Não pertenço a vocês Tem um mundo inteiro Além dessas fronteiras Com tribos de pessoas Que são tão boas quanto vocês E todas Em perigo Vale a pena lutar por esse mundo Não só aqui Em todo lugar Como podemos ajudar? Quem puder lutar E estiver disposto Vá pra Melidiano E espere por mim lá Como Elói disser Assim será Nora Abram alas Ela conceberá o caminho Que outros vão trilhar Ela é a benção A mãe de todos A carne e o urso Ela destruirá a corrupção Que ainda se espalha Pelo mundo É gente Ela nos guiará Pelo caminho Que vem de todos Agora a vaca Foi pro brejo Nós estamos aqui Ah tá Eu não tenho nem como Não tenho nem como Encher aqui dentro Né? Um cabeça Que a montanha Foi a mãe dela Eloi Que cortesia sua Ter um momento comigo Antes de viajar Agora não há mais dúvidas Você é uma verdadeira dádiva A vontade da deusa encarnada Ah Não é tão simples assim Tirsa Mas acho que chega perto Sei que o caminho adiante Será perigoso Matar um diabo metálico Soa Impossível Mas confio em você Ah Obrigada Tirsa Quero saber a história do Rost Por que ele foi exilado Ele nunca me contou Só disse Que jurou silêncio O que houve? Ah Sim Claro Que crime ele cometeu? Eu lhe contarei se desejar Mas é uma longa história Está certa de querer ouvi-la agora? Gente Eu vou encerrar isso aqui Contando essa história Vamos ver essa história aqui Eu vou encerrar o vídeo Certo? Vamos lá Está na hora de a gente saber Qual que é a verdade Sobre o Rost Ele nunca Fez nenhum comentário Mas eu acho que ele tem Alguma coisa a ver com Deve ter alguma coisa Até agora Eu não errei não Mas vamos ver Eu acho que tem alguma coisa A ver com o Eloy Óbvio que quero ouvir agora Conte Rost não cometeu crimes Ele escolheu ser um exilado Mas como assim? Há muitos anos Antes da desordem Antes dos ataques rubros Um bando de forasteiros sanguinários Doze ao todo O atacou de repente No espírito da mãe Eles fizeram reféns E seguiram em frente Para a sede do diabo Que espírito da mãe? E onde fica? Você conhece o lugar Como a vila abandonada Junto à fronteira Carja Mas na época Ali viviam muitas famílias Até os forasteiros E a sua filha Estava entre os reféns Que fizeram Filha dele? Qual era o nome dela? Eu não perguntava Ela tinha apenas seis anos Os valentes Nora perderam Para doze forasteiros E abandonaram os reféns? Não era possível Tínhamos mais guerreiros Mas sempre que um valente Se aproximava Os forasteiros matavam um refém O que eles queriam conosco? Nunca descobrimos Não conseguimos nos aproximar Para observá-los Mas sabemos que acamparam Além da sede do diabo Por dois dias Houve relatos de Sons estranhos Então Assim como vieram Os forasteiros retornaram Para a fronteira E desapareceram O que houve Com a filha do Rost? Ela foi Morta? Rost foi um dos valentes Que buscaram os forasteiros Sempre à distância Havia ainda seis reféns vivos Quando chegaram à fronteira Alana, inclusive Em vez de os libertarem Os forasteiros mataram todos E deixaram os corpos Logo após a fronteira Como o deboche Por quê? Crueldade Sabiam que os Nora são fiéis E não sairiam da Terra Sagrada Para resgatar os corpos E que dirá persegui-los Acreditaram estar a salvo Da nossa vingança Quer dizer que O Rost foi atrás deles E se tornou exilado? Não Rost foi arrebatado pelo luto Mas ainda assim Jamais teria quebrado o tabu Então o que ele fez? Ele pediu para si O rito mais terrível E secreto da nossa tribo Implorou para se tornar Necro-emissário Ah, tá Que é exatamente o oposto Da Da Eloy Necro-emissário? Do que se trata? É quem morre para sair em missão E nessa missão Causar a morte O ritual arranca o espírito do corpo Deixando-o para a mãe de todos O coração bate A mente pensa Mas o espírito já foi embora Não dá para entender Rost foi atrás dos forasteiros Mas o espírito dele não foi Permaneceu aqui Com a mãe de todos Ele reuniu os corpos dos assassinados E os trouxe de volta Depois Saiu para persegui-los Não com exilado Mas como arma de vingança Uma flecha farpada Lançada do arco Sem voltar atrás Mas o Rost voltou Sim Um ano depois Gravemente ferido Ele caiu na fronteira com a Terra Sagrada Um grupo de caça Viu até ele Ele estava Delirando Em agonia Por lei Deveria ter morrido onde jazia Mas uma caçadora Quebrou o tabu E com os braços Além da fronteira Arrastou-o para o nosso lado Quem era ela? Uma valente Que perdeu o companheiro E dois filhos Para aqueles forasteiros Que Rost perseguiu Então Rost Não cumpriu a missão? Pelo contrário Matou os doze Rastreou eles Por todos os cantos do mundo Contou ele Meridiana Banur Oveio As terras lutaram Até mais longe No oeste proibido O último que ele matou Quase saiu por cima Ferido Cambaleou E se arrastou De volta Para nós Esperando morrer O mais perto possível Da terra sagrada Ele nem tentou Nem pediu Para ser arrastado Pela fronteira E receber cuidados Fizeram isso Por ele Deixando nós As matriarcas Em posição difícil Por que não puderam Recebê-lo de volta? Rost havia se tornado Necro emissário Eloy Ele não tinha mais lugar Entre os da tribo Por lei Deveria ter ficado fora Mas Isso Não tivemos coragem De fazer o termo Vocês o declararam exilado? Sim Lhe demos a opção Sob condição De que ele jamais Contasse a ninguém De tal Exceção Depois de tudo Que ele fez E que sofreu Sua recompensa Foi ser declarado exilado? Rost ficou radiante Nunca esperava voltar A viver na terra sagrada Quanto mais no enlace Tão perto da terça Ele resolveu Passar o resto Dos seus dias solitários Estava feliz com isso Mas aí Vocês me acharam E Me deram pra ele Sim Outro meio Termo As matriarcas A temiam Não permitiriam Que fosse criada Na tribo Então pedimos a Rost Eu sabia Que ele cuidaria De você Te educaria Ensinaria A cultuar A mãe de todos E respeitar As leis da tribo Ele tentou Sem dúvidas Escolheram Um homem Que perdeu A filha E o fizeram Criar uma garotinha Isso não é Meio insensível Eu acredito Que os acontecimentos Provaram A sabedoria Da nossa escolha E tenho certeza Que no instante Que ele pôs Os olhos em você Viu um presente Nunca um farto Tá bom Tirsa É Uma baita história Isso aí Os noras Sofreram Perdas enormes Tirsa Qual é O futuro Deles agora? Isso é A deusa Quem vai Resolver Só ela Sabe O futuro Neste momento Minhas irmãs Matriarcas E eu Cuidamos dos feridos E como prometi Quem desejar Juntar-se a você Em Meridiana Será declarado Emissário Acredito Que no presente Momento Devemos Permanecer Na montanha Junto A deusa Pode Ser melhor No mínimo É uma posição Defensiva É isso aí Gente É minha hora De seguir em frente Agradeço Por fazer o possível Para me ajudar Nesses anos E por contar A história Do Rost Queria ter feito Muito mais Mas Sou apenas Uma mulher Eu também Não podemos Nos subestimar Oh Agradeço Eloy Rezarei por você Ok Mal não vai fazer Ainda há corrupção Solta no mundo Mas ela será Polificada A ungida Garantirá isso Cadê a Essa aqui Não Já Já vivi Muito Mas nunca Vi algo Assim Tirsa Tinha razão Uma benção Não uma maldição Fomos tão Inseguras Ela conseguirá Erradicar a corrupção Além da terra sagrada Aonde a ungida Vai nos levar Eu sou abençoado Pela sua presença Ungida Ungida Ah, essa aqui Eu li mal O seu Perdão Já falei Não sou sua Ungida Gente, a Nanzra Também ela é Ela foi pra montanha Não sei o que dizer Diga que nos veremos Em Meridiana Mas é claro Isso é bem simples Mas o resto Complicado Eu sei Talvez Se eu te levar Até o coração Da montanha Não Pelo menos Ainda não Eu não sei Não pense mal De mim, Eloy Mas foi você Quem a Deus escolheu Não eu Certo Gente, pessoal É muito Os sobreviventes Se abrigaram Na montanha Pela lei Só as matriarcas Podem entrar lá De novo Foi a Tirsa Que quebrou o tabu Mandou entrarem Na montanha Por segurança Lanzra Não concordou Mas acho que ninguém Deu ouvidos Com toda a gritaria A decisão de Tirsa Salvou vidas Ela faz bem Ela tá maluca Gente O bom senso Nem sempre é bem visto Por aqui É que é aquele cara Que fez desfeitas Da gente No Eu já vou indo Então Sempre soube Que era diferente Dos outros Nora Você também Val Se a gente Sobreviver a tudo isso Eu posso Te mostrar O que aprendi E ainda aprendo Talvez Se a deusa quiser Nos vemos Em Meridiano Você não é Mas tô sentindo Eu senti Que rolou um clima Ali Você entrou Na montanha Você viu O que aconteceu Na verdade Não dá pra ver Muito bem Aqui debaixo Ali É isso aqui Que eu quero A tribo A tribo Que servi Se foi Logo Estarei Com eles Os Nora Já perderam Muitos Resch Mas no seu Caso Acho que Podem perder Mais um Gente Ela Ela também É cruel Com o cara Tá faltando Falar com Uma pessoa Aqui Nora Mãe Nora Cadê A Nora Varante Mãe Nora Ah Não tem Aqui Gente Vamos Sair Daqui Eu queria Falar Com a Eu queria Falar Com a Não sei Onde Que ela Tá Vamos lá Gente Cura Cura Vaga Olha o nome Do negócio Que ele expõe Cara Arma do Aralto Da morte Essa arma Que a gente Matou Arma do Arma do Aralto Da morte E o E o Tira Já 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 Sumiu Já Já Foi Comido Aqui A natureza Já Comeu Ele Vou Ficar Com Isso Tira Botaram A pedra Em cima Da Maniginha Tem gente Que é Bem Maluco Né Agora A tinta Tinha Vamos Descer um Cadre Aqui Eu quero Só A fogueira Cara Quero Muita Coisa Não Mas O que Aconteceu A gente Vai Salvando A gente Vai Catando Tudo Que Tem No Caminho Pô Cara A Sona Não Tá Aqui Queria ter Falado Com Ela Falei Com Eu Falei Com Filho Agora Queria Falar Com A Mãe Assumiu Ah Não Tem Problem Olha Só Cara Tudo Destruído Deve Ter Um Momento Aqui Em Algum Momento Aqui A gente Deve Ter O A gente Deve Pegar Se Reconstruído Depois Na Volta Né Por Tudo O que Aconteceu 550.000 Km De Distância Eu Ainda Tenho Tá Aqui Ó Os De Lá De Lá De Lá De De Desativado Só Os Daqui De Fora Que Funciona Vamos Depois Que A gente Vai Vai Subir Isso Tudo De Novo Agora Para Cá Escalada Amarga Vai Ser Bem Amargo Minha Amin Agora Aonde Que Seria Onde Que Gar Controlaria Tudo E Todos Né Mas Infelizmente Né Ela Não Vai Estar Entre Nós Aí Podia Chegar Lá Podia Podia Ter Um Backup Dela Lá Né Podia Conseguir Ativar Ela Olha Esse Mundo Aqui Cara Coisa De Louco Então Gente Eu Não Vou Pra Cá Agora Eu Vou Ver O A 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 Se Gostar De Se Inscreva No Canal Até A Próxima Com Mais Vídeo Valeu